A nossa empresa foi contratada para fazer a segurança aqui desse cemitério. Por quê? Tem ocorrido muitos furtos aqui, entendeu? Cada duas horas eu vou render você. É muito simples. Você vai ter que fazer o seguinte trajeto. Você vai passar, tá vendo aqui, ó? Você vai passar a primeira, a segunda rua você vai entrar à direita, aí você vai em frente, até a quadra 7, você vai encontrar um aparelho cinza em cima de um tripé, tá? E aí você vai passar o cartão. A partir do momento que você passou o cartão, aí já começa o seu turno de duas horas. Aí você volta novamente para cá, tá? Depois de 15 minutos você volta novamente e assim sucessivamente para o seu turno de duas horas. Depois de duas horas eu venho te render. Tudo bem. Tá bom? Bom trabalho, seja bem-vindo, Will. Valeu, muito obrigado. Tchau, tchau. Cadê minha mãe, irmão? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aplausos Música Música Ai, ai, tá Ai, tá muito boa Que filho e o chai! Meu Deus, minha filha! Vai buscar minha filha, vai buscar! Então é simples, o trajeto tem essa primeira rua, você vai em frente, você vai avistar a máquina, é uma máquina cinza, você passa o crachá, acende a luz e aciona o seu turno de duas horas. Depois de 15 minutos você volta novamente, passa o crachá. E assim, provando que você está em serviço durante duas horas. E assim, provando que você está em serviço durante duas horas, você vai em frente, 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 você vai em frente. E assim, provando que você está em frente, você vai em frente, você vai em frente, você vai em frente, você vai em frente. E assim, provando que você está em frente.